Yeah, invested for the distance Tava a chapa, dona, no suco e se soltei pra qualquer um Moleque botou na shot, moleque Foi no perco, no escurinho, que tudo aconteceu Fudeu, mudou Me apaixonei no novinho que no baile 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 I'm above his hands Under the way the mountains look I invested for the distance Tava a chapa, dona, no suco e se soltei pra qualquer um O moleque botou na chota, o moleque negou Foi no verbo no escurinho que tudo aconteceu Mudeu, mudeu Me apaixonei no novinho que no baile me colou Me apaixonei no novinho que no baile me colou Me apaixonei no novinho que no baile me colou O moleque botou na chota, o moleque negou Foi no verbo no escurinho que tudo aconteceu Mudeu, mudeu Me apaixonei no novinho que no baile me colou Me apaixonei no novinho que no baile me colou Me apaixonei no novinho que no baile me colou Me apaixonei no novinho que no baile me colou